Com a nova mansão, os meninos não param de jogar tênis Sendo assim, eu e a Giovana ficamos esquecidas Então tivemos a brilhante ideia de forjar um encontro Gente, nós estamos bem revoltadas Porque tanto o Matheus quanto o Luiz Não param de ficar jogando tênis Agora que a gente tá com essa casa nova Eles só querem saber disso, né, Jay? Eles só querem saber disso E tá chovendo Vocês tem noção que tá chovendo? E eles tão jogando tênis na chuva Na chuva Quem joga tênis na chuva Gente, sério A gente tá muito nervosa Porque a gente se arrumou E a gente chamou eles pra saírem E o que eles falaram? Não, vamos jogar tênis Exatamente E olha como eu tô Não, aqui Aqui, olha só Aqui, não Ela tá mais arrumada que eu Não, porque eu tô de maquiagem Mas você tá arrumada Mas eu vim casual Tipo assim, ah, vamos ali comer rapidinho A gente tá tipo pronta pra comer E a gente tá com o quê? Com fome Meninas com fome Ficam irritadas Muito irritadas E o que a gente vai fazer, Jay? A gente vai sair A gente vai sair Sem eles receberem Mostrar onde eles estão lá Pronto Tem que ficar pra vocês Pra vocês verem que a gente não tá mentindo Onde a gente consegue uma visão Aonde? 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 Esse quarto aqui? Vai, Jay Jay, me ajuda Sente Esse aqui? Ali 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 A bola que caiu Você tá vendo? Ali, Jay Olha a chuva Eu vi uma bola Eu vi uma bola Alô, Matheus Abre aqui Abre aqui Abre, Jay Vai Bota aqui Que é pesada Pesada É pesada Vai Olha lá Cadê? Aqui 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 Olha isso Olha isso Gente, sério Isso é revoltante Olha a chuva Calma aí Eu já sei Vou fazer um pé Vou fazer um pé Já pedi com ela Ô, Matheus Tem certeza que você não quer ir comer? Eu te chamei pra comer Eu te chamei pra comer Mas é porque eu tô com muita fome Por favor Calma, ainda é ruim Eu vou chamar Eu vou chamar Eu tô falando com o que Felipe 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 Tá falando com quem? Ligou pra quê? Pediu comida com Matheus? Tô questionando Ele tá falando sério A gente não ia sair pra comer? Eu tô toda arrumada A gente não ia sair pra comer? Não, a gente falou que não ia não Você falou que não ia Não tá nem dando atenção Não tá nem dando atenção Não tá nem Não tá nem Vem, vem Isso não pode ficar assim Porque nós somos amadas Nós não somos rejeitadas Eu também tô, Jay Você não é Você não é Calma Vem cá Então, galera Como a gente falou pra vocês Eles não estão dando nenhuma confiança E a gente vai começar o nosso plano Que é o quê? Sair Sem eles perceberem A gente vai se alimentar Vai ter uma noite de meninas É, é isso Uma noite de meninas E eu espero que eles venham atrás de a gente A gente deixa uma câmera escondida Isso A gente deixa uma câmera escondida Já sei o quê? Bota uma câmera escondida dentro do carro do Luiz Porque se eles saírem atrás de a gente A gente pega tudo E a gente deixa uma ali perto da área gourmet É, porque eles vão comer também Caraca, eles vão comer lá Eles vão comer lá com certeza Mas será porque o Luiz falou Achei estranho Será que não era mentira Esse negócio? Ele pode se falar pra afetar A gente vai falar assim Ah, já pediu comida Pode já querer afetar Ele gosta de afetar Mas não vai A gente não vai se deixar abalar Então a gente vai pegar E a gente pode fazer um negócio Tipo mais Mais coisa ainda Pra deixar eles irritados Vamos pensando no caminho Vamos pensando Então vamos com a gente A gente vai preparar as câmeras E a gente vai A gente vai Vambora, Jay Mas a gente cai de fininho De fininho E você já tá pronta, né Jay? A gente já tá E você perfumou? Eu tô perfumada Eu perfumei, claro Tá perfumada, né? E a gente não tá tendo Mas a gente come uma comida muito boa Uma sobremesa E a gente afoga Nessas mágoas na comida É isso Não é? Isso que importa E a gente vai comer Vamos comer sem eles E a gente vai ter que pagar também Passa no cartão deles Deles É isso O que a gente vai pegar agora? Eu vou pegar o cartão Eu tenho o do Matheus aqui, ó Com o dele no seu lado Tu tem o dele no seu lado Ah, não O do Luiz tem que pegar na carteira Então vamos pegar? Onde tá a carteira dele, será? Deve estar no carro E a chave dele? Será que tá no bolso? Fala aqui Fala aqui pra pegar alguma coisa Fala que que é Eu vou lá Meu A carteira não tá ali não, né? Não, mas deve estar dentro A carteira Aqui não tá, né? E ele nem ouviu Ele nem percebeu A gente vai pagar com o dinheiro deles Nossa, seria tudo Se a gente fosse com o carro deles também Mas a gente não ia conseguir gravar É Porque a carteira Gente, não tá aqui A gente passa tudo no do Matheus Então, Rafa Matheus paga tudo? Não Porque se o Matheus não desse confiança O Luiz não ia estar mais jogando Não, eu vou achar essa carteira 20 minutos depois Olha só o que eu consegui, gente É o cartão do Luiz Não precisa, né, Jay? É só isso E um guarda-chuva Porque um guarda-chuva Porque só a chuva é muito Olha, ele apertou demais E ele não para Olha Já aproveitamos e colocamos a câmera no carro do Luiz Então, assim, eu acho que se eles forem Eles não vão com o carro do Matheus, né? Geralmente eles vão com o carro quando eles saem juntos Mas eu acho que eles estão tão entertidos Que eles não vão atrás da gente Eu também acho A gente não vai mais perceber A gente vai sair e vai comigo E a gente tá com esperança, né? A gente tá com esperança Olha, eu vou chegando muito A piscina, a piscina tá no fundo Rafa, não é impossível, não é impossível Caramba, cara, tem esse estilo teste A gente ia sair antes que a chuva acerte mais E a gente não consiga sair também Eu vou botar aqui, ó, o cartão dele, ó Ó, na minha carteira Vamos, gente Partiu, Rafa Partiu Vambora Guarda-chuva Guarda-chuva Porque a gente tá caçafando Vambora Vambora Eles não tão nem percebendo Não tão nem aí Não tão nem aí Bom, gente Já saímos aqui da casa E estamos indo rumo a um lugar Onde tem, tipo, coisas pra gente comer Petiscar e tal De conversar A gente se divertir Porque não é justo a gente ficar lá na casa Com eles E sem fazer nada Mas Como a gente tava falando Não vai ser tão simples assim pra eles A gente vai começar a mandar uns áudios Vai pedir pros amigos nossos Enquanto isso Vai, vai, vai Ajudarem a gente pra eles ficarem com um pontinho de filmes É, porque da outra vez o Gabriel mandou áudio e o Matheus ficou boladão Boladão, boladão Entendeu? A piscina tá aqui em cima Dessa vez a gente pode pedir pro nosso outro amigo O Lucas Né, Jay? É, o Lucas manda, com certeza Então E eu acho que a gente podia ir num pagodinho, hein Pagodinho, num pagodinho Um pagodinho Não gostam, então, ó Isso, a gente faz Vamos, Jay Cadê? Liga pra ela, hein Tô, ela tá tudo encharcada Alô? Ai, não vou no meu avô Você tá botando no meu avô, hein Amor Pega uma toalha pra mim Pega uma toalha em cima pra mim O quê? Pega uma toalha pra gente Pra mim, pro Matheus Toalha? Você quer toalha? É, porque o povo começou a chover muito Não dá mais pra jogar, não A bola tá correndo muito Ah, começou a chover muito Não dá mais pra jogar, não Olha, Fio Eu não tô em casa, não Eu não tô em casa Isso aí? Claro Eu marquei com você Eu marquei com você Que a gente iria num restaurante Não era? Não, a gente comidou amanhã, é isso Não, não Era hoje Você não quis ir Eu vim com a Jay O iFood já tá chegando aqui Volta, onde vocês estão? Não, Fio Ué, você não lembra o restaurante Que a gente marcou de ir? Você esqueceu? Lá no shopping Só que agora eu marquei Com os nossos amigos, ué E eles quiseram vir Amigo? Que amigo? Ué, nossos amigos, Fio E qual foi? Você me conhece, do nada A Giovana tá contigo? Ah, a Giovana tá comigo, claro Não fala com ela, hein Pode falar, ela tá ouvindo Tá na viva voz Por que que tu saiu sem me avisar? Eu te avisei Eu te chamei Só que você tava meio ocupado jogando, né Mas a gente não ia pedir o iFood A gente tava brincando Só na casa ali Não, mas o iFood Ele tá até chegando A gente falou Estamos indo embora Tchau E vocês nem tinham pra gente Não foi? Tchau, gente Tchau Tati ligou na nossa cara Tati ligou na nossa cara Eu vou botar a roupa Vou botar a roupa Vamos lá? Bora, vambora Vou botar a roupa também Parece que o nosso plano Estava dando certo E eles finalmente Tinham parado de jogar Eu acho que se ele ligar de novo Você não atende, Diva Entendo Isso faz um suspense total, né Eu acho que a gente precisa de áudio De Rafa A gente precisa de áudio 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 dos nossos amigos falando Pô, como assim, Matheus? Ela te falava que tu tava indo com Com amigos? Amigo? A Giovana tem nem amigo Você quer falar que eu sou Que eu sou braço? Pô, a Rafa tem uns amigos Mas, pô, tem muito tempo Que ela não sai com eles O único amigo de Giovana Tipo, não é nem amigo, né Que os caras acham que é amigo Que fica a dona em cima É de gracinha Mas isso aí é complicado, né? Eu falo pra ela, eu falo Pô, essa mulher que não quer ser teu amigo não Ele quer ficar contigo Ela que não enxerga Ele é inocente É complicado esses casos Essas são difíceis, né? Pô, na moral Eu já tô cheio de óculos, né? Pô, tô boladão também, pô Na moral, tô boladão Gente, tô super chateado O restaurante que a gente veio Olha só, tá fechado Acho que o shopping todo tá fechado A gente demorou muito A gente ficou enrolando em casa Tudo parado na caixinha Ai, tá tudo bem Vamos descer Que eu acho que lá embaixo Tem mais restaurante Pode ser que estejam Outros estejam abertos Mas será que eles estão vindo atrás de a gente? Eu não sei E aquele, ó Você conseguiu o áudio? Eu tô tentando Você conseguiu? Vê se alguém respondeu Deixa eu ver aqui Olha, um amigo meu me respondeu Ele mandou esse aqui, ó Vamos ver se dá pra usar Vê, vê Acho que a gente faz assim A gente liga pra eles Pra saber se eles estão vindo ou não E aí no meio da ligação Eu boto esse áudio pertinho Do meu telefone Pra eles ouvirem Boa, boa Isso, perfeito Boa Porque senão, acho que se a gente mandar o áudio Vai ficar manjado Vai ficar falso, né? Vai ficar falso Vamos procurar um restaurante Vamos lá Pô, a gente pediu o iFood Aí vai chegar o iFood Não vai ter ninguém pra atender o cara Vai ter ninguém pra atender O cara vai embora Aí a gente vai ficar sem a nossa comida Tá chumendo pra caramba Elas saíram nessa chuva Perigoso, né? E tu sabe onde elas estão, mano Porque eu não sei Eu não lembro Tipo assim Ah, como eu queria ir no shopping Pra comer Pra comer num restaurante E acho que sei lá Precisa de carne Então tem duas opções Tem dois shoppings aqui perto Pequenos dois Caraca, meu Deus, cara Se a gente não achar elas no primeiro Eu vou Eu vou tentar ligar pra jogando Liga, liga pra jogando Caraca, realmente, mano Realmente Pô, a gente tava só jogando Essa partida de tênis ali Não tava morrendo Bora, rapidinho, cara A gente jogou, o que é? Mais cinco? Cinco horas, quatro horas, sei lá Pô Amor, cadê você? Pelo amor de Deus A gente tá, porém A gente tá vivendo a vida A gente tá Curtindo Curtindo o que, mano? Pô, tô falando na moral pra ti, cara Tá me voando É verdade É uma maravilha A vida é uma só O que elas tão falando? O que que vocês... Onde vocês tão, gente? Tá chovendo muito Onde vocês tão? Caraca Tá chovendo Eu nem percebi Que tava chovendo Tá, eu tô indo Eu tô indo sem chinelo Eu não tenho nem chinelo Vocês estão assistindo no shopping? Eu tô assistindo A gente tá em morgadinho Em todos os lugares Eu não escondendo Então eu não me filmo Eu não sou na vela Vocês tão zoando, né, gente? Tá me zoando, cara Pô, tô falando sério, cara Ele levou na minha cara Pô, amor Acelera esse carro aí, cara Pô, vou acelerar Vou dar a vida aqui Vou botar no público Bora A gente já chegou aqui no restaurante Galera E agora a gente vai ligar pros meninos E a gente já tem o áudio, né? É, a gente já tá com o áudio Aí na hora que o Luiz atender Eu vou botar o áudio Como se fosse uma ligação, entendeu? Boa E vamos ver qual vai ser a reação deles Você tá com o áudio aí no esquema, né? Eu tô com o áudio no esquema Esse celular tá quase acabando a bateria Mas eu acho que dá pra fazer isso sim Não pode acabar a bateria E a câmera também tá com 15% Gente, vamos lá Calma, calma Vou botar aqui na voz Calma Tá chamando, tá chamando Vou botar bem pertinho aqui do microfone Ai, ele não tá atendendo Será que ele tá dirigindo? Será que ele não tá nem aí? Será que ele pensou assim? Ah, tá bom Nossa, será que ele fez isso? É aqui, né? É aqui? Primeiro? Só pode ser esse aqui, mano Pô, aqui é um shopping Que ela tinha falado comigo, eu acho Mas pode ser esse ou outro Que é ali mais na frente também Mano, aqui não é tipo O polo gastronômico? Pode ser qualquer restaurante Eu espero que seja aqui Aqui tem mais de mil restaurantes Pô, mas a gente vai achar, Matheus Tem que achar, hein, meninas? Eu acho que elas somem do nada Eu achei até que elas tinham saído com o teu carro, mano É, pois é Que ele tava mais pra trás Mas não tava Ah, não vou acreditar Liga pro Matheus Será que o Luiz não tá atendendo, ó Chama, chama Ninguém atende Acho que eles já estão Eles não tão vindo Vai, vai Liga pro Matheus Liga pro Matheus Liga pro Primo O Primo vai atender Será que o Primo atende? O Primo atende Preocupado, pô Elas tinham que avisar Se elas avisassem com o que elas estavam E tal Onde elas estavam indo com a chuva, né Mais tranquilo, mas, pô Sair assim, sem falar nada, pô Não, tô cheio de ótimo Amor, nervoso Aqui, ó A Rafa tá me ligando Tá ligando? Primo? Oi Oi, Primo Tudo bem? Então, a gente tá aqui É só pra dizer que a gente já chegou E a gente tá bem Pra vocês não ficarem preocupados E Rafa, Rafa, ele tá ligando Aqui aonde? Ele tá ligando, Rafa Ah, tem Quem que tá ligando? Chegar aonde? Os meninos já estão se esperando aqui Vocês vão demorar muito Que menino é esse? Quem que tá te chamando de gatinha? Oi, Primo Não, não tá falando com você, não Não, é porque eu tô em ligação Desculpa É, a gente tá falando aqui com... Tá em ligação com quem? Nosso amigo Com Luquinhas Luquinhas? Quem é o Luquinhas? Luquinhas Luquinhas, nosso amigo É que eu vou sair rebocando esse moleque Se ele tiver, eu tô falando sério É o Luquinhas É o Luquinhas É o Luquinhas É o Luquinhas, amigo do Thiago Lembra, não, do Luquinhas, amigo do Thiago? Quem é o Luquinhas? Luquinhas é meu primo, pô Não, Luquinhas é meu primo É o Thiago É o outro Pô, o Thiago foi aquele molequinho Que já quis ficar com a Rafa, já? É E ele tá disponível pra vir aqui Pra ficar com a gente Tipo, conversando Ele não gosta de jogar telas Ele não gosta de jogar tênis Na moral, eu tô... Vé, tô falando sério Se me tiver, eu vou ficar cheio de ódio E ele chegou, a Rafa Chegou Oi, tudo bom? Mua, mua Oi, que liga Ai, gente, tchau Depois de falar com vocês Gente, o Maru já é muito bolador Ele tá muito irritado Ele tá falando que vai rebocar os outros Vai rebocar ninguém Não, quem cometece Ele vai chegar que não tem ninguém, né? Também, olha só A gente cria a nossa fika A gente cria a nossa fika A gente cria a nossa fika A gente falou assim Eles acabaram de ir embora O que você acha? A gente pediu várias bebidas Vários copos É muito bom A gente já pediu um aqui, gente A gente bota o food mais A gente bota aqui, ó E a gente pede uma comidinha a mais Ai, vou pedir uma entradinha Ai, que legal, que legal Que legal A gente tá arrasando muito Vou pedir agora Melhor do que a última vez Melhor do que a gente A gente tá, tipo, incrementando cada vez mais E toda vez que eles arrumarem uma coisa pra ficar fazendo A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso É isso Perfeito, Jay, basta Bom, gente, a comida chegou E olha só o que a gente fez A gente comeu algumas coisas, óbvio, né? E colocamos, olha isso Colocamos algumas coisas ali Coca-Cola também, ó E a azeitoninha Eu comi A comida Comida, isso Carocinho Aí aqui é bebida aqui pela metade O pãozinho Água E essas coisinhas estão comidinhas A gente comeu, óbvio E ali a gente sujou os palheres E aí, Jay Eu também consegui um áudio muito bom Que eu só vou usar É minha cartada final Eu só vou usar se eles aparecerem aqui Que é o áudio do Gabriel Ah, é? Esse áudio é bom É, porque eu vou lá ver Os eles me vão um pouco de sujo Ele tem os ciúmes do Gabriel? Ele tem os ciúmes do Gabriel E aí, Jay O que eu tava pensando? Se eles aparecerem aqui Vai ser bom Porque a gente vai conseguir o que a gente queria Desde o início Que era o começo É com ele Você tá vendo Que no final Acaba vindo? Acaba vindo Era só ter vindo desde o início Desde o início Não teria essa coisa toda Aquele de beijo Não teria É mesmo É isso, Jay Se refresca Papai, você que entendeu Bebeu mais E a gente vai falar Que o menino foi embora A gente vai falar Que o menino foi embora E quando eles chegaram Eu posso mandar um áudio assim Pô, vai embora Vai embora Rápido Eles chegaram Mas a gente vai mandar um áudio Ele tava aqui Ele tava aqui Não, como se ele estivesse Tipo assim No banheiro Hum, meu Deus Não sei A gente pode ver A gente pode ver O que é esse aqui, gente? Ai, é É É Desses outros pratos aqui São de quem? Dos meninos que já foram É do 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 Gabriel Desculpa Desculpa É os na zona, gente? Não Não, tem ninguém É os na zona A gente sim Inclusive, se vocês quiserem Vocês podem sentar aí Não, vamos sentar onde ele tava comendo Não Eu peço pra onde? Gente, a gente pede pra botar outra mesa Que eles sofram no banheiro rapidinho Não, não Gente Bateu o meu braço Rápido E agora? E se tiver algum garoto lá no banheiro? Ele vai arrumar confusão com uma pessoa Não, Jay, agora A gente espera A gente espera A gente espera A gente fingiu que nada aconteceu Não tinha ninguém no banheiro, gente Ah, eles devem ter conseguido ir embora Que bom Ainda bem que você... É, você mandou, né? Tá fugindo Ele mandou aí pra você Mandou um áudio aqui Ele mandou um áudiozinho Deixa eu ver o que ele falou aqui Vê aqui, Jay Tá Ah, sério É o que? Futebol, basquete O que é dessa wave? Ah, na moral, fico muito triste quando o homem não valoriza o tesouro que tem em casa Ah, na moral, fico muito triste quando o homem não valoriza o tesouro que tem em casa, sério Ah, cara, mentira que eles estão trocando vocês por esporte de novo Ah, sério, é o que? Futebol, basquete O que é dessa wave? O que é dessa wave? Agora, amor, vamos pra casa Não, a gente vai comer A gente pediu mais coisa Joga tênis com a gente Joga tênis com a gente Ah, vamos então É, gente Vou ligar pro Gabriel mesmo Liza Eu vou ligar pro Luquinhas Acho que nem eles vêm Gente, é isso Bom, gente, parece que realmente não deu certo, né? O nosso plano deles jantarem com a gente, a gente ficar juntos Eles acabaram indo embora, mas o importante é que nós vamos comer Aham, é o que temos Você tá até comendo, né, gente? Você tá até comendo Porque a namorada foi embora com o Luquinhas Até que eu tô jogando tênis de novo agora É Mas a gente come e é isso, isso que importa É a nossa união, nós temos uma a outra Nós estamos a... Não fica assim, não fica assim Não fica assim Não fica assim Gente, se vocês tiverem uma ideia Alguém aí que namore ou que tenha uma sugestão pra gente Pros nossos namorados darem atenção pra gente, tá? Comenta aí embaixo, deixa muito like nesse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!